Olha, pra dançar uma cintura briga pode ajudar Não quer dizer que um mais mordinho, uma mais mordinha não possa também Fazer um par é pra dançar Que é a rede, é bom demais Nosso soltão, os apessoal vão ser aproveitados Que é o após, que faz esse pão, a moça acompanhando o salto, deve avançar Vem cá cintura briga, cintura de violão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura briga, cintura de violão, cintura de menina, vem cá meu coração Eu vinha direitinho, vinha cintura briga, eu vinha levantinho Fazer em paz cansadas, em as pregas de mui, a palmas marrejadas Dole aos contos, chocada e recorda com a passada Vem raio, sem notícia das terras civilizadas Vem raio, sem notícia das terras civilizadas Vem raio, sem notícia das terras civilizadas Vem rosa, os passarinhos, o pão de agrador Em penaltes, desculpamos, chegando a tua mão, olhando o meu amor, a minha alma. E todo tempo, quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de remoto. E todo tempo, quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de remoto. E fica bom demais com o CREAS que satisfaz, São João 2015, todo mundo numa boa, rapazes, crianças, moças e coroas. Todo mundo reunido numa boa, nesse lindo São João, todo mundo da sua quadrilha, depois já saiu com um pedaço de bolo na mão. Foi bom demais com certeza, com o CREAS aqui em Fortaleza, todo mundo fica legal, um abraço pessoal do Sesc Coisa e tal.